Eu quero hoje falar, o tema dessa conferência é guerra, é convocação, estamos sendo convocados para ser parte desse exército, exército do Senhor, porque Ele é nosso general, nosso general é Cristo, olha que honra é isso, Ele é um nome que está acima de todo nome, então que honra é ser parte desse exército, e dentro desse tema, o Senhor começou a falar no meu coração, duas coisas muito importantes, que a gente precisa estar firmado, que é na palavra de Deus e no amor de Deus, estar firmado na palavra e no amor de Deus, sabe por quê? Porque o amor jamais acaba, primeiro que a gente diz 3 e 8 fala isso, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, mas o que o perfeito vai permanecer, o amor jamais acaba, ele precisa ser o fundamento, Deus é amor, o amor é o vínculo, é o erro da perfeição, todas as nossas ações, tudo que a gente quiser para o Senhor, se não for por amor de nada, vai, valeu, e a palavra de Deus, é o seu terra, passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, a palavra de Deus, ela permanece mais sempre, a nossa vida precisa estar fundamentada, precisa ser vivida com base naquilo que é interno, naquilo que jamais acaba, naquilo que não passa, que é o amor de Deus e a palavra dele, e não tem como a gente falar disso se a gente não falar de Cristo, eu quero falar um pouco de Paulo aqui, mas eu quero lembrar que tudo vai convergir em Cristo, Apocalipse 8 fala que ele é o alfa, primeira letra do alfabeto grego e a última o ômega, ele é o princípio e o fim, todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele, ele é o ferro, ele é a palavra de Deus, Paulo fala, Cristo é a sabedoria de Deus, em Salmos, Davi fala que o universo foi formado pela sabedoria de Deus, e Paulo também diz que Cristo é o poder de Deus, e se o Evangelho é o poder de Deus, para dar o que crer, então Cristo é o Evangelho, ele Ele está ao centro de todo o Evangelho. A gente está aqui. A gente veio para esse lugar. A palavra de Deus é maravilhosa. Em Jó fala, né? A esperança para a árvore encorpada. Porque ao cheiro das águas. Água, na primeira palavra, simboliza também a palavra. Ao cheiro das águas voltará a prontar. Eu creio que às vezes você olha pessoas aqui jovens, ousadas, sendo usadas por Deus. Senhor Deus, isso não é para mim, eu não sou de mim. Ou eu já passei desse tempo. Mas a esperança para a árvore encorpada, o cheiro das águas, a palavra de Deus, ela vai voltar a brotar. E não cessarão os seus rebentos e os seus frutos. E essa palavra que a gente vai falar aqui hoje. E a gente está falando. A gente está aqui hoje, essa conferência está acontecendo. Porque uma palavra foi liberada. Porque um dia alguém buscou a face de Deus. Buscou o conselho de Deus. Ouviu o sussurro dele. Por isso estamos aqui. Ele cumpre a palavra. Ele cumpre o que ele diz. E a gente está aqui para a gente ser direcionado para o próximo passo. Para a gente receber uma palavra. Algo que a gente precisa para transformar a nossa vida. Mas algo que a gente vai colocar em prática dia a dia. A gente vai sentir coisas incríveis aqui. A gente vai receber. Já temos recebido algo profundo em Deus. Mas isso vai permanecer na nossa vida se a gente colocar em prática essa palavra. Se a gente se alimentar dia após dia. E a gente ter convicção do amor de Deus pelas nossas vidas. E a gente crê que o Senhor quer nos forjar nesses dias também para um propósito. Porque Ele é aquele. Assim como diz em Isaías 46, 10. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E eu digo o meu conselho permanecerá de pé. Eu farei toda a minha vontade. Que privilégio é fazer parte da história de Jesus. Da história dEle na humanidade. Que privilégio é. Pelo Espírito de Deus conhecer as profundezas dEle. Porque é o Espírito de Deus que revela as mais profundezas de Deus. Que privilégio é ouvir Ele anunciar o que Ele vai fazer. E viver o que Ele falou. E prometer o que Ia fazer. Esse dia aqui. Ele anunciou lá atrás. E está acontecendo. E se a gente continuar firme na palavra dEle. E no amor dEle. A gente vai viver ainda coisas tremendas, incríveis. Que permanecem para sempre. Que quando for. Que prova todas as coisas passadas. Não vai ser consumido. Porque vai ser consumido com amor. Em Gênesis 23. Deus Ele. Tá uma branca, um chapalhão. Nos pastores. Nos profetas que profetizavam mentiras. E Ele fala assim. Por quê? Quem esteve no conselho do Senhor. E viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento a sua palavra. E a ela atendeu. Se tivesse envolvido. Eles teriam anunciado a palavra. E se converteriam. Quem esteve no conselho do Senhor. Quando eu imagino um conselho. Eu peço. Numa mesa. Em pessoas sentadas. Quando a gente está na intimidade. Como Jesus. Como Espírito Santo. Como Pai. Ele revela as profundezas dEle. O coração dEle. Para que a gente seja ademunhado. Para que a gente seja corrigido. Na intimidade. Nossos olhos sejam abertos. E a gente tem a revelação de quem Ele é. E se a gente permanece naquilo que a gente recebeu dEle. Algo acontece na terra. E a gente. Não só isso. A gente se torna participante da história. dEle. Porque Ele já falou. Eu vou fazer toda a minha vontade. Independente. Ele vai cumprir. A diferença é. Eu vou fazer parte disso ou não. Porque eu sou dispensável. Mas Ele não é. Bem-aventurados os que leem e ouvem essas palavras. E as guardam. As coisas nela escritas. Pois o tempo está próximo. Porcaneios úteis. Muito felizes são os que lhes que ouvem e guardam essas palavras. Sabe? A palavra tem que ser como um alimento. Um. Algo que você come. As enzimas quebram. E o seu corpo absorve. E aquilo passa a ser parte do seu corpo. Cada palavra que você recebe. Ele tem que fazer parte de você. A palavra que vem do Senhor. Que vem direto do coração dEle. Então a gente está aqui envolvendo-se também pelo amor de Deus. E por essa palavra que não fala. E eu quero falar hoje sobre Paulo. Paulo do início ao fim. O início e o fim. Ele me ensaiou dele. Ele teve uma visão. Cristo. Ele viu a Cristo no início. Deus, Ele trouxe uma palavra para ele. Você vai ser luz para os gentios. Você vai levar o Evangelho. E eu vou te mostrar. O quanto importa sofrer pelo meu nome. Do início ao fim. Durante toda a carreira e a trajetória dele. Ele está com os olhos fixos em Jesus. Prossiga o parão. O alvo. E mesmo no final da vida dele. Eu vou ler nesse versículo. O motivo de tudo. Era a vida de Cristo. Ele está com ele. Nesse dia. Do início ao fim. Ele é o alvo. E o homem. A gente não pode tirar os olhos de Jesus. Ele tem que ser motivo. Ele tem que ser razão. É por isso que. Quando ele instrui Timóteo. Que era o discípulo dele. Ele discipulou Timóteo. Para que ele continuasse. Ele fala. Em 2 Timóteo 2.3. Ele fala assim. Participa dos meus sofrimentos. Como um bom sou. Dado. De Cristo. E se lembre de Jesus Cristo. Eu falei. Cara. Como assim. Timóteo. Ele disse. Para o pão de Paulo. Como é que ele fala para ele. Se lembra de Jesus Cristo. A gente sempre precisa ser lembrado. Que nosso motivo é Cristo. E ele fala. Ele foi ressuscitado. Dentro dos mortos. Descendente de Davi. Esse é o evangelho. Pelo qual eu estou sofrendo algemas. Eu estou bem isso aqui. Mas. A palavra de Deus. Não está algemada. Ela continua. Ecolando. Se lembra de Jesus Cristo. A palavra. Não está algemada. Ainda que eu esteja aqui presa. Ela vai continuar. Ecolando. Pela eternidade. E vai continuar. Cumprindo. O seu propósito. Que foi designado. Por isso. Em 2 Timóteo 2.3. Deus fala. Quem tem a minha palavra. Fala a minha palavra. O que tenho eu. Apaga como o trigo. A minha palavra. É como fogo. É como o martelo. Que esmiúça. A pedra. A palavra de Deus. É viva. E eficaz. Então vamos. Vamos abrir lá. Em 2 Timóteo. 4. Verso 6. Nessa carta. Ele estava prestes a morrer. Para cumprir. Ele estava prestes a ser entregue. Para ser morto. Por causa de Jesus. E como o tema. Nessa conferência. De avivamento. É guerra. A gente precisa muito saber. Quem a gente está seguindo. A palavra de que general. A gente está seguindo. Eu estava olhando aquele livro. O Arte da Guerra. Do um general. Um livro muito famoso. E ele falou assim. Característica do exército vencedor. É se ele obedece. Arrisca. Aquilo que o comandante dele. Estava falando. Estava dizendo. A gente precisa conhecer. Quem é o nosso general. A gente precisa saber. Qual o comando. Que ele está dando. Qual é o tempo. Que a gente está vivendo. Nele. Para que a gente não. Caia em gama. A gente precisa conhecer. A palavra de Deus. Profundamente. Porque se você ouve alguém. Aqui pregar. Se você recebe. Uma profecia. Se você ouve. Palavras de impacto. Se você ouve. Frases de efeito. Se você lê livros. Você vai testar. Quão verdadeiro isso é. Se isso está dentro. Da palavra de Deus. A gente precisa sair daqui. Apaixonado. Pela palavra de Deus. A gente precisa comer. Essa palavra. A gente precisa viver isso. Sabendo que é o Espírito Santo. Que revela Cristo. Para nós. Nas escrituras. E assim. A gente nunca vai perder. os nossos olhos. Jesus. Assim. Isso aqui. Nunca vai se tornar letra. E nunca vai se tornar. Um evangelho vazio. Vamos lá. Segundo Timóteo 4. Acho que todo mundo. Tem esse sonho. De poder chegar. No fim da vida. Se o Senhor. Vamos nos arrebatar. Que eu creio. Que a gente. Vem se arrebatar. Mas. O sonho de todo cristão. É poder chegar. Como Paulo fala. Eu combati. O bom. Combate. Combati. O bom combate. Eu completei. A carreira. E eu guardei. A fé. Me avisa do tempo. Irmãos. Vamos. Abrir em Salmo 18. Só fazendo um paralelo. Rápido. Davi foi um homem. De guerra. Que ele lutou. Muitas batalhas. E foi um homem. Que tinha a revelação. De Deus. E a revelação. Da graça. Do Senhor. Paulo fala. Eu combati. O bom combate. Como exemplo. A gente pode pegar. Davi também. Eu quero ler um pouquinho. Um dos versos. Dos Salmos 18. Eu quero ler primeiro. Versículo 1. Olha só. Como ele começa. Eu te amo. Senhor. Força. Mim. Ele expressa. O amor dele. Pelo Senhor. Ele não só. Depois. Ele vai falar. Das batalhas. Das coisas. Que o Senhor fez. Através da vida dele. Mas ele começa. Falando. Senhor. Eu te amo. O Senhor. É a minha força. O Senhor. É a minha fonte. E no versículo 29. Fala assim. Pois contigo. Eu desbarato exércitos. Com o meu Deus. Eu salto morais. O caminho de Deus. É perfeito. E a palavra do Senhor. É provada. Ele é escudo. Para todos. Os que nele. Se refugiam. 32. O Deus. Que me revestiu. De força. E aperfeiçoou. O meu caminho. Ele deu a meus pés. A ligeireza. Como o da corsa. E me firmou. Nas minhas alturas. Ele adestrou. As minhas mãos. Para o combate. De sorte. Que os meus braços. Fergaram. O marco de bronze. Também me deixe o escudo. Da tua salvação. E a tua direita. Me susteve. 37. Persegui os meus inimigos. E os alcancei. E só voltei. De ter a verdade. Cabo deles. 39. Pois de força. Me sentiste. Para o combate. E me submetejos. Que se levantaram. Contra mim. Davi. Um homem. De batalhas. E um homem. Que é íntimo. Do Senhor. Ele começa a falar. Senhor. Eu te amo. E ele fala. Que é o Senhor. Quem amestra. As minhas mãos te acompanham. Ele me revete de força. Ele aperfeiçoou o meu caminho. Completei a carreira. Completar a carreira. E ir até o fim. Com Jesus. E ir até o fim. Não ser um soldado desertor. Não retroceder. Lançar. Quem lança o namorado. Não pode olhar para trás. E diante disso. A gente pode se lembrar. De Hebreus 12. 1 e 2. Interessante. Que a Thalia. Ontem pregou sobre fé. E ela pregou sobre Hebreus 11. Também. Que fala sobre os heróis da fé. E todas essas pessoas. E em Hebreus 12. A gente vê que ele fala assim. Olha. Tendo visto que vocês estão rodeados. De tão grande nuvem de testemunhas. Esses heróis da fé. Que o mundo não foi digno deles. Então se desembarassem de tudo que prende vocês. De todo o pecado que assentia vocês. E corram com perseverança. A carreira. Que foi proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olha que uma palavra maravilhosa. Não foi Paulo que escreveu Hebreus. Mas ele fala a mesma coisa. Vamos correr a carreira que está proposta. Paulo disse. Eu completei a carreira. E olhei firmemente para o autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. Cristo foi aperfeiçoado pelos sofrimentos que ele padeceu. E ele se tornou o autor da nossa salvação. Para todos os que creem em ele. Todos os que têm fé em ele. E Paulo diz. Eu guardei a fé. Vamos abrir lá em 1 João 5,4. 1 João 5,4. Paulo combateu o bom combate. Ele completou a minha carreira. E ele guardou a fé. 1 João 5,4. Todo o que é nascido de Deus. Quando a gente encontra Jesus. Entrega a nossa vida para o Senhor Jesus. A gente nasce de novo. Nós somos feituras dele. Nós somos gerados dele. Todo o que é nascido de Deus. Vence o mundo. E a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. A fé vence. Quem tem fé e crê em que Cristo é o filho de Deus. Vence. É por isso que Paulo guardou a fé. E combateu o bom combate. Por isso a coroa da justiça. Estava guardada. E esperando por ele. Porque ele correu firme a carreira proposta. Para alcançar uma coroa incorruptível. Algo que permanece para sempre. Algo eterno. Porque ele estava firmado na palavra. E no amor de Deus. A fé em Cristo Jesus vence. E olha só o que é interessante. Isso eu só vou citar em Romanos 1.17. Fala que. A justiça de Deus. Ela se revela de fé em fé. Por isso o justo viverá pela fé. Por que a justiça de Deus se revela de fé em fé? Eu faço um link com a palavra dela também ontem. Quando ela entregou pela fé. Tudo que ela tinha aos prés de Jesus. Aquele perfume. E passou a viver por fé. Ela estava derramando a alma dela em arrependimento. E ela foi considerada. Ela foi justificada por Jesus. Pela graça e pelo amor de Deus. Porque é ele quem nos justifica e nos torna justo. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. Como ela nós nos prostramos. E derramamos nossa alma. E cremos que ele é poderoso. Para nos redimir e nos tirar dessa escravidão de pecado. E nos dar uma identidade e propósito. O justo viverá pela fé. Nós somos justos porque ele nos justifica. Porque nós reconhecemos que nós não somos nada. E que ele é indispensável. Mais adiante em Romanos 1 ainda. Fala que. A ira de Deus. Ela se revela do céu contra toda a impiedade. Contra as pessoas que detêm a verdade pela injustiça. O justo vive pela fé. Ele crê em Cristo que é o verbo que é a palavra de Deus. Mas aquele que é índio. Sobre quem está a ira de Deus. Contra toda a impiedade. São aqueles que detêm. Que seguram a verdade. Não vivem nela pela. E trocam pela injustiça. Mas. Sabendo que a vida do Senhor é próxima. Como que é que uma pessoa piedosa vive? Como é uma pessoa restaurada que espera ansiosamente. Que olha pra Cristo. Que ele é o princípio e o fim da sua vida. Ele que te encontrou e te redimiu. Te deu um propósito. E ele é o alvo. A Thalia também falou ontem. Falei. Meu Deus. Quem vai estar lá no final. Vai ser ele. E o Jonathan disse. Sobre posicionamento. Sobre saber quem deu certo. Propósito dele na nossa vida. E o motivo pelo qual a gente está. Em determinada situação. Lá em 2 Pedro 3. 11 e 12. Fala. Visto que todas essas coisas vão acontecer. Vocês devem estar com os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do Senhor. A nossa guerra aqui é para apressar a vinda do Senhor. É para que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Mas debaixo de uma palavra que Ele, Deus, deu. E fundamentado no amor dEle. E para terminar. Já que a gente falou sobre isso. Já que a gente falou que. Paulo combateu o bom combate. Compratou a carreira. Guardou a fé. A coroa da justiça estava sendo guardada para Ele. Quem vive de modo santo. Justo. Piedoso. A pressa. E espera a vinda do Senhor. Anso e o avanente. Mas no fim. Ele diz assim. Essa coroa de justiça. O Senhor dará a mim. Mas não somente a mim. Mas a todos quanto amam a sua vinda. Esse é o motivo. Da gente estar aqui. Amar a vinda do Senhor. Amar Ele com todas as forças. Crer que Ele é o Filho de Deus. Porque a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Correr firmemente a carreira que é proposta. Porque quem adesta nossas mãos para o combate. É Ele. Quem nos forja. É Ele. Quem nos prepara é Ele. Quem nos santifica é Ele. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o que era, que é e que há de vir. E seremos assim como Paulo. Poderemos dizer. Eu combati. O bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Porque eu amo a vida do Senhor. E a coroa da justiça está guardada. Eu tenho uma amiga muito. Eu tenho uma amiga do coração. Chama Rebeca. E um dia a gente conversando. Eu falei. Rebeca. Qual que é o seu maior sonho? Eu pensei que ela ia falar. Vem a glória de Deus enchendo a terra. Vem. O avivamento explodindo nos quatro cantos do lugar. Porque esse sempre foi o meu sonho. E ela falou assim. Meu sonho. O maior sonho da minha vida. É abraçar Jesus. Eu vivo para esse dia. Eu vivo para esse dia. O dia que eu vou estar diante dele. E eu vou abraçar Jesus. Esse tem que ser o nosso maior sonho. Por isso a gente tem que querer abraçar a luna dele. E revelar esse evangelho de frente. Cristo é o evangelho. Então o evangelho em nós tem que revelar Cristo. O Espírito de Deus em nós vai exaltar Cristo. Vai levantá-lo. Porque é o mesmo Espírito que ressuscitou ele dos mortos. Que levantou ele dos mortos. Amém. Amém. Vamos orar em pé. Vamos ficar em pé. Eu nunca sei como terminar. Mas amém. Uh. A palavra de Deus é maravilhosa. Meu Deus do céu. Isso é tremendo, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te agradecemos.